Santos e Grêmio são dois times que não empolgam na temporada. O clube paulista oscila bastante e já mudou de treinador. O Imortal também segue a mesma trilha e contratou Roger Machado recentemente. A situação do clube gaúcho é mais grave porque vai jogar o campeonato Série B desta temporada e teve a receita reduzida. Na noite do último domingo, 06, o jornalista Ademir Quintino deu informação de que o Peixão foi atrás do volante Tiago Santos, do Grêmio. O alvinegro praiano busca um jogador de marcação e viu a oportunidade de ter o jogador. Contudo, ainda segundo Ademir, Roger Machado vetou sua saída, o Tiago Santos. O Santos foi atrás dele, mas o Roger Machado não libera, disse Ademir Quintino durante o programa Domingo Esportivo, da TV Cecília. O jogador é um dos homens de confiança de Roger e o comandante gremista gosta do seu futebol, apesar das críticas de boa parte dos torcedores do Imortal. O Santos já procura esse volante marcador há muito tempo. Alisson, revelado pelo clube que for negociado para o exterior, pode voltar. Contudo, o negócio ainda precisa avançar nos próximos dias. O Grêmio, por sua vez, busca reforços pontuais do mercado. O tricolor gaúcho sabe que precisa reforçar o elenco, mas encontra sérias dificuldades para buscar jogadores pelo orçamento muito baixo. Pela queda na série B, o Santos também não fará loucuras financeiras e a torcida anda criticando bastante o presidente Andres Rue.